Meus amores, tô trazendo um vídeo pra vocês, tomando meu café, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixem seu like, ativem o sininho meus amores, pra não perder nenhum vídeo. E é isso meus amores, meu café é esse aqui hoje, café com leite, não quero nada não. Então, meus amores, eu quero falar uma coisa pra vocês, eu tô andando assim pensando umas coisas, e se vocês não verem eu mais aí no canal, eu posto no vídeo essas coisas que eu gosto de postar, se vocês não verem meus amores, é porque tá acontecendo muitas coisas, aí eu vou, tô pensando, não é de certeza não, eu tô pensando em continuar com o canal não. Desistir, mas, é difícil, viu, mas não vou desistir não, eu vou tentar não desistir, porque é tanta coisa que, eu não sei não, é difícil também, gente, porque, é, os inscritos também não crescem um pouco, gente, porque, eu tava, aliás, cresceu, né, cresceu, Tô, tô com quase, setecentos e pouco, graças a Deus, aumentou, os inscritos também, tô, as visualizações também aumentaram em todos os vídeos. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, o canal não é por causa do canal, mas, porque, eu tô andando assim, um pouco com essa tira da vida, e, eu não vou, eu vou tentar mais forte, sem ser mais forte, eu não vou, deixar o inimigo tomar conta de mim, não, eu vou tentar ser mais forte, mas, é isso. Meus amores, como eu ia falando, o vídeo parou, sei lá, enchei a memória. Como eu ia falando, gente, é difícil um pouco, né, porque, aí, quando eu sou da começar no canal, tem muita coisa, aí, às vezes, a pessoa, tem de também, meus amores, que se inscreve no canal, depois, cancela a inscrição, aí, o canal não vai crescendo um pouco, vídeo, a visualização, graças a Deus, meus amores, vocês, sempre tá vendo meu vídeo, eu fico feliz por causa disso, mas, a minha preocupação também, muito pouquinho, é com os inscritos, porque, porque, tem hora que, aumenta, abaixa de novo, aumenta, abaixa de novo, e, aí, acontece, aí, tem mais coisas, ainda, acontecendo comigo, aí, eu não sei, não, viu, mas, eu vou tentar ser bem forte, eu não vou, eu não vou, desistir, assim, tão fácil, não, e, vou aguentar, vou, porque, eu tô me sentindo feliz aqui no canal, eu tô gravando vídeo, eu tô me distraindo, eu sei que dá um pouco de trabalho, porque, eu tenho dois meninos pequenos, e, cansativo demais, gravar vídeo, e, depois, pegar e, e, fazer as coisas, gravar vídeo, e, a menina fazer as coisas, é um pouco difícil, mas, não vou desistir, não, eu pensei, não, pensei, não, pensei, não, tô pensando um pouco aqui, que, eu não vou desistir, não, eu vou tentar, mas, se caso, se caso, se vocês não verem eu, mais no canal, é porque, eu desisti mesmo, mas, por agora, não, por agora, eu vou seguir, seguir meu canal, vou tentar, tentar ser bem forte e seguir meu canal, e, e, é isso, meus amores, e, depois, eu pego, minha cabeça anda pensando em muita coisa, até hora que eu, me estresso, eu faço tanta coisa, que, eu acho que, eu não vou conseguir, não, mas, eu vou conseguir, que Deus é mais forte, eu vou conseguir, tentar fazer, conseguir fazer, minhas coisas, e, eu, quero, ainda bem, que vocês gostem do meu vídeo, né, e, que vocês, tá sempre com o meu vídeo, né, e, tudo, e, é isso, meus amores, Ah, gente, eu tenho que ser forte, né, por mim, né, não é tanto por mim, meus amores, eu tenho que ser forte, porque, eu tenho os meus filhos, ainda, pra cuidar e criar, eu tenho que ser forte, por mim, é difícil, viu, é coisa que, eu penso que, eu não vou aguentar, não, mas, né, fazer o que? Eu tenho que seguir, minha vida, e, eu vou crescer nesse canal, eu tenho fé em Deus, quando eu vou crescer nesse canal, eu vou crescer, meu sonho vai realizar, de eu crescer meu canal, e eu ter meus inscritos, ter minha visualização, ter tudo, mas, é isso, gente, deixa eu dar minha boca, tomar café, amanhã, amanhã, ou sexta-feira, com fé em Deus, tem vídeo, viu, meus amores, ficar todos com Deus, meus amores, até o próximo vídeo, amo todos vocês, viu, pode ter certeza, amo todos vocês, é porque, minha cabeça está na história, que eu fico doida, que eu não sei nem o que eu falo, mas, não vou desistir, não, viu, pode ter certeza, não vou desistir, não, não vou desistir, 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 não vou desistir Obrigado.